Fala, meu povo! Beleza, mano? Lan aqui, mais uma vez, trazendo mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Enfim, é o português do pai, né, mano? Um rap aqui do Anyrap, velho. Rap de Anyrap... Mano, hoje tá tenso, velho. Capitão Pátria, o único homem no céu, velho. De novo um rap desse merda. Vamos lá, mano. Porque olha que é de Anyrap, né, mano? Vai ser bom, velho. Vai ser bom. Só que aí eu quero ver se vai ser bom de ouvir uma vez só ou vai ser bom pra eu botar na playlist pra eu ouvir até enjoar. Bora ver. Já que pediram, mano. Deve ser muito pica. Soldier Boy. Apenas. Não, não. Vou botar aqui. São vocês? Ah, tive errado, meu irmão aqui. O brabo Billy Bruto. Duas. Explodido. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Não, não. Você não tem. Caralho. Sei lá. Como que ele conseguiu ter um filho com a mulher do Billy? Ela pensou que ele tinha morrido, daí ele foi consolar ela e os dois ficou. Mano, o que aconteceu pra ela ficar com ele, mano? Ah, seu porno. Espero muito que você tenha morrido, né? Sério, velho. Você eu quero que tenha morrido. Salve, América. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu queimando na porra toda, Capitão Patriar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meus não existe, só tem eu, você na Terra. Caralho. Quer que eu te desculpe pelo quê? Nossa, que gostosinho esse bicho. Não ter passado por aquilo tudo. Sem infância, pois eu precisava ser. Maior super-herói do mundo. E é isso que eu sou. Você maior pra cá. Por causa de um vídeo. Vem que eu matei alguém. A mídia só quer me ferrar por tá fazendo bem. Tô protestando. Quero matar todos aqui. Sem souber, sem o que eu peço. Não levanta a voz pra mim. Agora todos vocês começaram a me apagiar. Só por um avião. Seja alguma forma esse vídeo vazar. Minha população. Eu vi aqui pra impedir que se mate. Mas garota quer saber de uma. Agora sou eu que tô mandando. Vai, pula. Não grite, não presta ajuda pra Deus. Não mandem pular, você não entendeu. Não tem um homem no céu. Chega o cara pra te ajudar, ele... Não, vai lá, mano. Vou assistir. Pode ir. Conta pra eles, mano. Conta. Se eles não gostarem, eu matarei todo mundo. E recomeço. Mano, o cara é doido. Ele é doido. Mano, essa música tá muito boa, velho. Eu espero muito que ele tá bonito, tá? Eu tenho que tá bonito. Vai ser errado aí. Deus não existe, só tem eu. Eu não sei na terra. Não sei admitir pra vocês. Eu não sou como vocês. Eu sou melhor. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte que todos vocês. Eu não sou a porra de um bebê chorão. Que pede desculpa sempre que destrói. E vocês não são os verdadeiros heróis. Sou eu. Eu sou verdadeiro. Eu acho que eu tô com medo. Você é o rei da selva. Eu não sei se eu sou o mesmo. Quando a gente era criança que tava num quarto escuro. Quem cuidou de você? Isso mesmo fui eu. Então deixa comigo que eu vou resolver. Eu quero que eles me amem. Meu Deus. Agora tem dupla personalidade. Caramba. Você foi a versão beta. E eu sou o upgrade. Caralho. Que foda. Eu que mando na porra toda a capitão patriarca. Muito foda, velho. Muito foda. Eu não existe. Só tem eu. Não sei na terra. Foda. Que musicão, velho. Que musicão. Porra. Ica. Mano. O Unhappy não decepciona, mano. O cara é uma lenda viva. Olha isso, velho. Falando nisso, eu tenho que gravar pra próxima que saiu dele, né, mano? Eu tenho que gravar pra do Zack, mano. Tudo. Eu não posso me esquecer. Fazer ainda hoje. Tá. Bom, meu povo. Muito pica isso daqui. Ele continua sendo merda. Espero do fundo do meu coração que ele esteja morto. Me digam aí, por favor, se ele morreu na série. Porque eu quero muito saber. E é isso. Tamo junto. E até a próxima. Até.